O que nós queremos agora é calcular a distância entre duas retas. Trabalhar primeiro com o caso em que R e S são paralelas, coincidentes ou distintas e depois com o caso em que R e S são reversas. Só definir primeiro, a distância entre duas retas R e S é a menor, a distância entre duas retas R e S é a menor dentre as distâncias de PR a PS, onde PR pertence a R e PS pertence a S. Então, a distância entre duas retas é a menor dentre as distâncias de dois pontos, estando um ponto em cada reta. No caso em que as retas são paralelas, eu tenho a possibilidade de que elas sejam paralelas e distintas ou paralelas e coincidentes. No primeiro caso, R e S, R diferente de S e no segundo caso, R igual a S. Se eu já sei que as retas são paralelas e coincidentes, a distância entre R e S é igual a zero. Não preciso efetuar cálculo nenhum. A posição relativa já informa qual a distância entre as retas. No caso em que elas são paralelas e distintas, se elas são paralelas, isso quer dizer que qualquer ponto da reta R, que eu escolha, a distância desse ponto até a reta S, ela é mantida constante. Ou seja, a distância de qualquer ponto em R até a reta S é a mesma e essa distância coincide com a distância da reta R até a reta S. Então, para o cálculo da distância entre duas retas que são paralelas e distintas, eu posso substituir esse cálculo pela distância de um ponto em R até a reta S. Então, a distância entre duas retas que são paralelas e distintas é o mesmo que a distância de um ponto de R até a reta S. Nós trocamos o cálculo da distância entre duas retas pelo cálculo da distância de um ponto até uma reta. Essa fórmula é válida tanto quando as retas são distintas quanto quando elas são coincidentes, já que se elas são coincidentes, o ponto de R também pertence a S e essa distância é zero. Então, caso eu não saiba que as retas são coincidentes, basta verificar que o vetor diretor de R é paralelo ao vetor diretor de S, que as duas retas são paralelas e essa relação permite calcular a distância entre as duas retas. E agora vê o que é feito no caso em que as duas retas são concorrentes ou reversas. Lembrando que aqui o mais fácil é no caso em que elas são concorrentes. Por quê? Se as duas retas elas são concorrentes, elas têm um ponto em comum. Existe um ponto que está tanto em R quanto em S. Então, quando os dois pontos são iguais, a distância é zero. Então, para retas concorrentes, a distância é zero. O que nós temos que ver agora é quando as duas retas são reversas, como calcular a distância de R até S. Para isso, eu vou começar com o esboço. Tenho uma reta R, uma reta S. Vou desenhar uma cópia de S, que eu vou chamar de S'. S' é paralela a S e R e S' são retas concorrentes. Eu vou agora olhar para três vetores. o vetor diretor de S', que é o vetor diretor de S, o vetor diretor de R e um vetor que vai de um ponto em R até um ponto em S. Quando eu olho esses três vetores, eles definem um tetraedro. e a distância de S até R é igual à altura desse tetraedro em relação à base definida pelo vetor Vr e Vs. Com isso, nós já vimos que a altura de um tetraedro relativa à base definida pelo vetor Vr e Vs é dada pelo módulo do produto misto entre vetor Pr e Ps Vr e Vs dividido pelo módulo de Vr vetorial Vs. Então, no caso em que as retas são reversas, essa fórmula permite calcular a distância entre as duas retas. Observe que essa fórmula no espaço também se aplica para a distância entre duas retas concorrentes. uma vez que se as retas são concorrentes, esse produto misto é igual a zero. Então, por causa da distância entre duas retas concorrentes ou reversas, quando o vetor diretor de R não é paralelo ao vetor diretor de S. Se as retas estão no plano, elas só podem ser concorrentes a distância é zero, acabou. Se elas estão no espaço, elas podem ser concorrentes ou reversas. Se eu já conheço a posição relativa e elas são concorrentes, a distância é zero e acabou. Se eu sei que elas não são paralelas e ainda não sei qual a posição relativa, eu posso trabalhar com essa fórmula. se a resposta é zero, eu ganho além da distância que elas são concorrentes e se a distância não é zero, eu ganho além da distância que elas são reversas. Nós temos com isso o cálculo da distância entre duas retas independente da posição relativa entre elas. e aí O que é isso?